Aqui no pavilhão da Infantaria tem um painel aqui onde colocado alguns destaques do mês Infantes do mês, olha lá, vamos dar uma olhada aqui no primeiro pelotão Eu não estou conseguindo enxergar o nome aqui, mostra a foto aqui do... Ô aluno, você pode me ajudar a ler aqui, por favor? Que eu não enxergo, aqui ó, chamei o aluno para fazer Quem foi o destaque do pelotão? Esse aqui é o Matheus Inácio Matheus Inácio O Alisson Alisson, segundo pelotão Tati Tati Quanto pelotão? É o Quirino Quirino Estêvão 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 do quinto pelotão E o Damaceno E o Damaceno, sexto pelotão E você, qual pelotão que é? Sexto pelotão Sexto pelotão, próximo aqui Quem quer ser? Próximo Espero que seja Vai ser você Espero que seja eu Tenho certeza que ele vai ser você Obrigado Obrigado Então esse painel muda todo mês, né? Todo mês muda isso aqui, todo mês muda isso aqui Pra que que serve isso? Pra motivar o aluno a estar cumprindo com as obrigações e condições Mas provavelmente quem vota deve ser os instrutores, mas os próprios alunos Tati Vagano Em votos do mês Tati Vagano